Boa noite e bom vindo em outro episódio do Bibo do Nakasko-Edgen. Nós acabamos o episódio número 10 e o Emilio está conversando com outro candidato político via acribilhista do Partido Akshon 21. Durante todo o podcast aqui, eu vou explicar e espero que eu vou repetir um dia mais. Durante o episódio aqui, eu vou conversar com qualquer candidato político, mas candidato com a campanha sobre a importância de cultura, de criatividade, de inovação, de arte e também a importância e oportunidade infinita com a indústria cultural e criativa que brinda nosso país. e a formação de nós, para criar mais desenvolvimento cultural, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Um motivo para que o podcast aqui está muito importante para influenciar nos políticos, para que agora tenha oportunidade de representar nos do Parlamento, para governar nosso país, uma oportunidade de decisão urgente e necessário que não somente o benefício do nosso sector cultural e criativo, mas que políticos não estão aqui, porque é sempre consciente também de quão importante nossa bauta vai o desenvolvimento cultural, social e econômico de nossa isla. Eu vou ter uma nota que durante e depois de cada episódio, cada vez mais gente mostra o interesse da forma que o talk show aqui está agora a apresentar e para participar em um diálogo sano e necessário. Eu agradeço a você, mais a você mesmo, para a sua reação, mas mais ainda para a sua participação. É muito importante para não seguir conversando e conversando com a indústria, não somente durante a campanha eleitoral, mas durante todo o tempo. Se botem perguntas, Awe para mim é invitado, podemos perguntas no live video aqui ou manda-me um mensagem via WhatsApp na 569-5442. 569-5442. Para mim, quando eu comecei a conversar com o meu invitado de Awe, eu me lembro de um dia mais, em uma entrevista com a Fundação Go Cultura Aliança, duas semanas passadas, na qual nossa busca para a nossa percepção da nossa comunidade, tocante a nossa indústria cultural e criativa, com o que comunalmente eu quero referir a gente como Orange Economy. Não importa se você sabe ou não sabe muito sobre esse assunto aqui, o importante é que eu também participo na enquesta aqui. E perguntam-se se é mais fácil para qualquer pessoa compreender, e eu não me lembro de um artista para ser criativo para participar. Então, eu me convido para participar na enquesta aqui. E o resultado na preliminar da enquesta aqui, eu vou apresentar já lançou outro semana, aqui, um semana, durante o nosso foro cultural, que eu tomo lugar em Casa e Cultura. E a investigação e a conclusão final eu vou apresentar, mais ou menos na final de ojeitos de ano aqui. É parlamentário, na constelação nova do Parlamento de Aruba, e o governante do próximo gabinete do nosso país também recebeu uma cópia disso aqui. Aqui na pantalla eu vou olhar e várias vezes durante o programa eu vou olhar um QR Code na minha mão, que eu vou mandar aqui, eu vou scanar aqui para entrar na página de enquesta, ou vou visitar a página de Go Cultura Foundation na Facebook, ver o meu posto que eu vou olhar e clicar no link para a enquesta. Por favor, ajuda-nos, chega-nos a meta. E como eu mencionei no foro, por certo, eu me lembro que eu me lembro que a Go Cultura Foundation no foro cultural, que eu me lembro outra semana, já era 16 de junho, foi de seis horas e dez horas da noite no nosso Teatro Nacional Casa e Cultura. E o foro eleitoral aqui, que por certo, é promovido na história urbana com foro de índole aqui, que eu vou olhar assim durante uma campanha eleitoral, e vai enfocar a importância da cultura, da arte, da criatividade, da inovação e também da nossa industria cultural e criativa. E como é bom, ele está um foro e não um debate. Todos os dois partidos que estão participando na eleição parlamentária a receber nossa invitação para assim também apresentar um plano, uma visão para a cultura, financiamento para o saque, educação criativa, legislação, reforma fiscal para o nosso sector, impacto de arte e saúde mental, manejo cultural nacional e vários tópicos mais. Então, a deadline passa para o partido para confirmar a presença e me por anunciar que nós temos dez partidos políticos que formam parte do foro aqui. Pois, dia 12, nós vamos participar, nós temos a confirmação de dez de nós, pois ele vira um foro roupa interessante e se algo que está presente, guarda que ocupo o nosso Casa e Cultura está roupa ilimitada. De bem, nós temos o protocolo que nós temos que nos contávamos. Vou mandar um e-mail na info.gocultura.org para reservar o valor de 35 flores ou mandar um mensagem para reservar o cartão na 569-5442. É anoche aqui, mas na final de anoche eu vou também por aqui se eu vou perguntar durante o foro público aqui, mas se eu vou aqui ficar anônimo, eu vou te informar como eu vou mandar uma pergunta também. Minha invitada de Aue, Lota participando do foro de outra semana, pois é um prazer de ter junto com a Aue na minha casa, é o candidato número 12, ele vai partir a Fribalista do Partido Ação 21. Junto com o Sr. Raimundo Deikhoff. Raimundo, bom venha na minha casa. Espero que estou feliz de aceitar a convite e estou feliz de conversar sobre algo que eu espero que você tenha meu coração. Boa noite, Edwin. Boa noite a todos que você escuta o Iofuac. É um honore e um prazer para portar aqui. E é verdade, a cultura, agora eu realmente sei que está, pois sei que está a segurança e a direcção que o mundo está destruindo. Nós estamos trabalhando no nível de inovação e sostenibilidade. É um pilar crucial para toda a estratégia que nós vamos desenvolver. Boa noite participando para o primeiro viajo de movida, do processo eleitoral. Quatro anos atrás eu estava com uma colega, o mesmo partido, mas sim, eu espero que seja bom, por favor. Espero que a conversa com a nossa Riba, a Riba é tópica aqui e a sua importância, e quanto valor nós desejamos, mais valor para o mundo, na forma que nós nos rendemos via cultura, via deporte, na nossa conversa agora. Ok. E sabe que está bom de quantas eleições que você vai participar? De quatro eleições a seguir. Essa é de 2009, 2013, 2017 e 2021. O que é que eu aprendo para a decisão de seguir a política e de como eu decidi join a acção 2021? Ok. Isso é importante que eu tenho uma focação para que eu ajude para o país. E eu estou muito pequeno, desde que eu estou jovem. E eu estou muito bom na história, e na história eu estou recorrendo político, e eu estou destruindo o ser humano, e isso é arqueologia, mas eu estou destruindo a sociedade desde o primeiro origem do ser humano. Então, sempre me penso que Aruba está um país relativamente chiquito, é um sítio. Então, eu penso que é um período mais fácil aqui, mas, na verdade, quando eu estou muito atrás, no 97, realmente está com o toque ainda, é uma forma de... o que não está muito tradicional. E a gente está sempre... não está afim, não está afim, não está afim. Ou tradicional, então? Não, não. Então, em um dado momento, eu vou sacar um partido diferente, e em 2009, eu decidi de ser rivalista, mas em 2007, eu fui com a democracia real, mas eu não fui liberal, não fui liberal, duas eleições seguidas, e depois com o porto também é liberal, mas nós estamos passando em diferentes fases e siglos de nossa vida. E, então, eu vou cumprir 51 anos, dois dias para a minha eleição, desde o dia 23 de outubro, eu vou cumprir 51. então, então, foi uma outra fase e destruí de minha vida, onde realmente a política não tem mais atenção. mas, então, como me deu uma renda espiritual, então, a frequência, a energia de política está um pouco... não está... não sei se nós... não sei se nós... não sei se não, não sei se não, não sei se não, mas não sei se é positivo aí. mas, agora, eu comecei o ano passado, eu tenho uma maneira que, de repente, eu escrevi um artículo do Corãn desde iuí, mirando a situação que muda, o panorama mundial que está mudando, o panorama político na rua que está mudando. Então, eu tenho uma tremenda pista e solução para a situação econômica e de finanças. Eu comecei a seguir, 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 e em dezembro, ela funda um partido político, mas, para mim, eu sei, eu tenho um amigo de dinheiro no Facebook, pois, agora, eu tenho um interesse grande em sua maneira de pensar, como ser humano. Então, eu acho que no fim de apreço, mais ou menos, se eu tenho um ser que me gostar, eu dou-me o próprio, de todas as formas que me pôr, sempre aceito a minha meta de vida. E a política é um instrumento, mas, eu sei, como eu falei, eu vou chegar realmente para ajudar a gente. a gente não me lembra, eu não me lembro, 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 eu pensei, eu tenho duas pessoas, que eu estou atreendo a minha roupa e roupa. E esse é o líder direita, e esse é o senhor Mansur, eu estou fazendo com todos os dois, então, com o senhor Mansur, eu tenho um clique tremendamente bom, e eu estou sentado aqui, e eu estou muito, muito, eu estou contente com a minha escolha, a Ação 21, para sobre a primeira coisa, qual é a visão política, qual é a corrente política, para sobre uma coisa importante na roupa, que a gente não está realmente compreendo a política política. A primeira coisa, que eu estou compreendo, qual é a visão, a corrente política, é a liberal progressiva. e isso é muito importante, porque eu pensei que, eu tenho uma responsabilidade com o partido, onde o cidadão, eu tenho uma capacidade máxima do seu desenvolvimento, e não depende do governo, ou do gabinete, ou da outra banda, do governo, e não me servei, do na outra coisa, é por ajuda, de tal forma, que o abo, por seguir a desfriar, com o darmento bom, para o becribo, por pipia, então, algo junto, e tem essa parte progressiva, importante, está com o uso de inovação, de caminando, com a paz do mundo, aplicando na turca, e isso está, o primeiro stop, então, nunca tem um partido liberal progressivo na rua, então, é tremendo. Dois, está com a turca, é área administrativa, que eu descubro, como eu tenho que organizar, eu tenho pessoas adequadas, capacidade, e, ao que é um partido nobre, e não é fácil, para chegar a uma lista de 29 candidatos, nós temos uma lista, que é capaz, capacidade, mas, atrás do partido, também tem um, se me usa a palavra, agora, uma multidão, bastante grande, que não são capazes, que dão a nossa informação, que ajudam a nós, e de três coisas importantes, que é o meu papel, que é o meu mestre, que é o meu mestre, que é o meu partido, eu tenho dois áreas de poder, de força, de conhecimento, da cultura do deporte, e, de maneira a você, a cultura do deporte, nunca não tem realmente atenção de política. Correta. Então, uma vez, com meu pai, minha primeira conversão, com o senhor Mansur, ela quer conversar, ela me perguntou, ela me perguntou, para mim, vai junto com a acção, mas, eu me perguntou um par de dias, para pensar, mas, eu tenho certeza, mas, Sim. E, eu tenho certeza, que, o partido de acção, tem um talento, uma visão, de partido, um programa de partido, mas, cada tópico, tem um, tem um, tem mais de profundidade, você me mandou, vários de vocês, me mandou uma copia, para enfocar, a importância da cultura, do deporte, que, não só vai, mais de profundidade, não diz, Dengê, mas, essa área de expertise, é muito, 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 fazendo trabalho, como arqueólogo, e, e, observando, e, dando, um pouco também, para mim, quando não vai mais de profundidade, do programa de partido, eu tenho uma pergunta, como eu disse, eu tenho convidado, já que não está enfocado, pelo valor da cultura, mas, o que vai falar do mundo, da cultura? porque, eu compreendi, da história, desde, por mim, ser humano, e, também, todos os homens, também, como o ser humano, homo sapiens, sapiens, quando está, com a cultura, com a cultura, com a cultura, não está funcionando, com a cultura, com a cultura, que é um subsistema, com, se eu, entregar algo, com uma banda, e, tem um efeito, outra banda, e, muito importante, vou começar por compreender, boa história, sobre, se vou compreender, se nós temos sete mil anos de história, é uma ciência convencional, sobre, out of place artifacts, tem, uma história romana, ou outro, por ser contado, mas, em todo caso, se vou conhecer todas as águas, vou ter uma vista, não somente, com o mundo, como, a gente tem visto, a Pachamama, da Mother Gaia, com a rede de Soria, 4.6 bilhões de anos, mas, é um ser humano, com, e a fungir, o planeta aqui, então, algo importante, como eu quero, só, visorá-se, então, se eu, há um ponto científico, e uma vista, com 150 anos, mais ou menos, a definição, de que cultura realmente está, então, claro, esse é um debate, com, portar, até um nível acadêmico, mas, eu sempre me convido, para me explicar fácil, eu me convido, tur, o qual, é ser humano, está assim, e é essa cultura. Ok. Turcos. Agora, quando nós mencionamos, uma cultura na Aruba, do top down, a arte da arte da cultura, quando, istics, para a arte da arte. A cultura está, a cultura está, a cultura, apenas, a celebração, vermelha na arte da arte, a cultura, a arte da arte. De que, tenho que ir agora, uma misconception aqui. Ah, é só, vou mencionar, um elemento, de que, pequeno, com tudo a parte da cultura, mas, de que, tem que ir agora, para a cultura, que a gente diz essa cultura. A gente diz essa cultura, Está cultura, não é um subsistema de cultura, e que juntos formam um modelo que... Eu não estou estudando isso aqui, eu sei como está funcionando, mas eu penso que os membros da sociedade sabem que tem informação, e isso não é muito importante para a cultura ligar com os turcos. Se não é uma área administrativa, por exemplo, é ligar com infraestrutura, é ligar com a ensinança, é ligar com a parte social, com a parte econômica e finanças. Então, se você não colocar no básico, é a ensinança, e a ensinança não é a ensinança formal só, é a informal, porque são duas partes da ensinança, mas sobre a ensinança, você começa na cascaba. Então, nós vamos começar a ter uma hora que nós nascemos, e nós vamos nos célebre, onde nós estamos com a nossa roupa, nós estamos absorvendo todos os turcos que estão nos grãos, e nós vamos começar a ter uma forma que nós estamos em maior, e nós vamos começar a ter uma coisa assim, e depois nós vamos começar a ter uma família, e a cultura mexicana tem um entanto influenciado, e isso é escola. Então, o que acontece? Se tem um mal entendimento de gerações anteriores, e gerações na cascaba, agora na lanta, que não roubeu, ou carnaval, de Aragai, Jesus Lomar, lógico, lógico, visível, lógico, lógico. Mas eu vou poder manejar isso, vou poder guiar isso, um instrumento para a ensinança. Tanto que a cultura não tem posição de ensinança, que é a base para criar de geração para geração, um cambio de pensamento, que é a base para conduzir com a casa, de educação, que é a primeira coisa que é uma pessoa educada educada na casa. Então, eu também sigo com a zona que há 20 anos que está a cabo, com a porta da Lágrima, ou seja, com a infração nova, educando-se de uma forma diferente. O que eu vou contar para mim é que está em um dia plano de Ação 21, por parte da ensinança, como por que muda, de alguma maneira, com esse acordo com esse trabalho aqui, e que está em meio de um ciclo aqui, de maior, de uma transparência para a jovem, de uma jovem e uma adulta, de uma transparência para a jovem, como é que é diferente? O que eu penso é que não vai estar fácil, mas nós temos a visão. Isso é importante para todos os processos que estão em meio de um dia para o outro. Então, a primeira coisa que está muito importante é que está em meio de essa atividade extracurricular. Isso é a primeira parte, para aprender de um currículo mesmo, que está em meio de um dia para o outro. Então, é outro ponto. Então, a primeira parte é que está em meio de uma modernização, de ensinamento, com os partidos, também tem um hobby bom explicar, onde nós temos o cúmplico, o que nós chamamos de um estudante do século XXI, e, ao invés, com o cúmplico e os goals para o ano de 2030. Mas, se gradualmente, nós temos o cúmplico de um curso, o curso de um curso, se nós temos 9 campos de inteligência, Então, é uma boa ideia que nos ensinam o que vai passar, e dizem que é o que vai passar, mas o que mais partidos políticos têm parte do programa. Agora, se você está a compreender com a inteligência, você tem 9 áreas e onde não tem parte de música e rítmica. Mesmo que tem parte do deporte, tem parte corporal e estética. Então, eu noto uma coisa que... uma maneira de observar que está com algo a cerca, então nós não podemos destruir, nós temos uma profissão que nós vivemos, e depois nós estamos em qualquer direção que nós vamos em nossa vida. Mas se você pode compreender, é algo que está demonstrado cientificamente, que é agora aplicar a cava, mas com uma roupa não está... Vem traçar com essa água. Se não ser bonita... é um exemplo de ler orquest, que está presente em alguma escola, um exemplo de seu efeito na Holanda, que é o que nós começamos. e chegando aqui... Eu gostaria de criar conexões entre cultura e infraestrutura, cultura e economia, cultura e finanças, cultura e ensinância, cultura e inovação, etc. Eu vou criar conexões entre... se eu gostaria de chamar de educação criativa, com a situação social, realmente. Então... Talvez... O que eu vou fazer? Agora é claro que o bom contexto... Mas o mundo vai fazer o programa... Eu digo... Eu não vou preparar para o programa, porque isso é normal. Eu vou conversar com os convidados, que não tem ideia de direção que vai. E eu digo... Não. Não fizemos nada. Agora que nós chegamos, nós vamos conversar, e nós vamos conversar com a gente. E eu sei que... O mundo está... Eu acho que é isso aqui. E ajudando... Eu vou viajar para o quarto também, com a ideia para... Eventual manejo de cultura, e com... Eu sei que nós vamos conversar com a gente. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que é isso aqui. Por exemplo, usando o Lerorcast como exemplo, e criando o link com... Bom, na Holanda, é o barrio que tem... que é o social mais presente. Aqui não... Escola básica, um projeto financiador de Holanda. Então, imagina... Com a situação que a Aruba está financiando... Agora que... Não sei se tem espaço para nós financiar um tipo de projeto assim. Mas... Com o valor para dar mais valor a agregar em um tipo de iniciativa assim. Vou mencionar que é uma atividade extracurricular. Com... Financiar o projeto na Assina. E... Vou falar mais em detalhes, como é que você olha? Como você olha assim? Um... Eu vou fazer uma pergunta diferente, mas eu vou ligar... É a primeira parte que eu vou fazer agora. Eu vou entender que eu tenho uma maneira integral. Para sobre... Não tem. Exatamente. O ramo, o setor aqui, não está parada mais. Eu vou ser dedicado um ministério... Para eu fazer uma maneira... Para eu fazer alguma coisa sobre a cultura... E é muito disciplinaria, é algo interdepartamental, é interministerial... Então, um ministro da Cultura só... não pode implementar um manejo se ele não está junto de uma forma integral com todo o outro ministério, não é? O que é muito importante, o que eu acabei de señalar, é parte de... Se nós visse a crise social, por isso é o nosso país, e nós temos que ter em conta com a pandemia também, e afetar, eu mesmo, a nossa visão foral é parte, não somente da saúde corporal e mental, mas também é parte da nossa visão econômica e social. Então, o importante é, o que nós estamos aqui, e eu sempre me quero mais de nós, e nossa boca é a cena no barrio, no ano 90, agora é financiado de Holanda, mas realmente nunca, depois, não há um follow-up do que passa, não somente do barrio, mas do edifício de mantenção. Nós colocamos algo, nós colocamos o pessoal, mas nós não estamos procurando para o pessoal seguir desenvolvendo, e nós não estamos indo para a placa de mantenção, depois de tanto tempo, o que acontece, o edifício não está desenvolvendo, e não tem realmente um rol essencial, tem 900 barrios na rua, e também vai ser, e também, para mim, está muito importante, dentro desse aqui, então, agora eu vou criar, não somente espaço para não dedicar, para ir para cá, para errar a maldade, você sabe, nós nos põe, isso é uma parte, e outra parte, eu vou criar, ser, usando cultura, agora, demonstrar cientificamente, que a nossa mente, a nossa estrutura de pensar, também, cambia. E uma outra parte, eu sei que está, que está criando um relacionamento social, e está criando também, uma forma estrutural de pensar. Então, eu tenho benefício, eu tenho muito benefício, eu me sigo dando mais pontos, mas eu tenho diferentes benefícios. Mas é muito fácil para nós, se nós não temos placa, ok? Mas se não é verdade, a minha pessoa é muito difícil, mas eu não temos placa, é prioridade, eu não vou tirar essa roupa. E se nós vamos, para mim, com o qual a paz, ou que é isso, com a situação que nós temos um co e um lance-paquet, que nós temos que implementar, O primeiro que eu sei, e no nosso plano de partida para a TAMI, a TROB, o primeiro que eu sei, é o porcentagem que vai para a cultura, para o governo, vai ser subido. A minha avisa, pelo menos um porcento, um porcento, um porcento, um porcento. All right? Vou começar. E outra coisa, que tem na Aruba e internacionalmente, tem um fundo, que eu vou aplicar para a TROB. Porque um obstáculo está com a nossa boa companhia, que é para o outro. É um problema, um reto para mim. A minha opinião, de um direito não é incrível para mim, que eu sei, a roupa de nós em um setor não está, o fundo não está disponível. E para o momento que não está, o banco vai ter uma petição aqui para chegar no fundo. Não tem um desconecto de roupa grande. Não tem um desconecto de roupa grande, não tem um desconecto de roupa grande. Não tem um desconecto de roupa grande, não tem um desconecto de roupa grande, não tem um desconecto de roupa grande. Mas, ok, vamos ver o passado, vamos ver o futuro. A Holanda, nós podemos entrar com a Holanda. A Holanda tem um fundo, um fundo, um fundo de roupa grande, de maneira de comprar um fundo para beneficiar ambos. Quando eles conseguiram ter um fundo, eles precisam ter um fundo de roupa grande, eles precisam ter um fundo de roupa grande. Eles precisam ter um fundo de roupa grande. Sim, eles precisam ter um espaço. Um fundo de roupa grande. Isso é uma economia de conhecimento, claro. Mas, se eu não estou tentando de me arrumar, eu não sei se não, mas não sei se não, mas eu não sei se não, mas eu não sei se não, eu não vou entrar em escolas. Não vou entrar em um fundo. Então, eu não sei se, por que eu não tenho um fundo, eu não tenho tempo de roupa grande e também, eu tenho espaço para seguir a Ritfurt Academia, pelo menos dois anos eu vou entrar na roupa. Mas, às vezes, eu penso que, se eu realmente creio uma cultura, criativo, econômico, é não terriba a sua mesa. A mesa vai junto com a inovação e a cinco vai junto com a economia econômica. Então, a mesa cria mais centro e instituto de conhecimento na Rúba para saber a forma onde é pilar, para realmente, para nós, para haver um pilar econômico novo, é um tipo para saber, em realidade, tudo vai estar pilar antigo, corromto, vai diversificar a nossa economia na final. Dois perguntas com a gente também, em centro de barro, claro, me dúvida com a gente em Rúba e Tempo Caba. É infraestrutura, é é difícil, está a responsabilidade de quem para manter a sua mesa? Se está correto, está com o biário mesmo, não tem tempo, não tem. Claro, com o lado, a financiar, a procurar a placa, mas, não vou falar, é bom manejo, sim, 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 é bom manejo de governo. Minha percepção, que o centro de barro recebe subsídio, mas subsídio cumpre um salário, ou o subsídio aqui tem que ir para manter o salário? Não, tem algo, a mim mesmo, que isso me surpreende, Eu pensei que eu tenho um código de governança cultural e um código de governança corporal. Eu tenho cheques e balanças. Eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho uma responsabilidade e não está nada malo. Está abnormal. Está abnormal porque eu não tenho nada. Eu estou a pensar em todo o tempo. Eu penso que o hobby de Lugana vai atrás. Permissar-se de maneira que o bairro tem que ir para o bairro, para o bairro, para assistir o bairro. Mas eu acho que tem várias ideias, visões e planos de partido. Eu acho que é o valor do centro do bairro, para portar um centro, não só para atividade, mas para trece comunidades juntas. Para compartilhar o valor básico com nós todos, para compartilhar com o outro. E para criar uma plataforma para superar como ser humano. Mas se eu estou a pensar que o centro do bairro está ativo, algum de não está ativo. O hobby de não está deteriorando. Então, eu estou a pensar em que a sua responsabilidade está se está no centro do bairro para o bairro, ou se está no governo. Mas eu estou a pensar em que o bairro tem uma falta de ferramentas na prática para portar mais empreendedor, para portar mais empreendedor e, talvez, para recaudar fundo, para rar as atividades, etc. Minha ideia é ótima. O centro do bairro tem um trabalho mais presente na comunidade. Vou mencionar agora o manejo cultural. A primeira mesa, eu estava no março de 2006, depois de uma investigação de uma grande investigação, de uma senhora Eckmeyer. Eu estava aqui, 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 eu estava aqui com vários stakeholders, apresentando um plano e o governo mudou. Então, eu estava aqui, ela estava aqui, ela estava aqui. Segundo eu. Eu estava aqui, eu estava aqui no 2014, eu estava aqui com o rapporto de manejo de 2005 e de 2017. Eu me lembro que o Saque saía de um cumpre de cultura, eu estava aqui em 2014, em 2014, eu não dava parte de Saque. E eu não sei se tem mais rapporto, eu me lembro de ata, eu estava aqui fora da Ministro de Cultura. Mas agora me perguntam de como você tem um caminho? Você tem que compreender a cultura e a política com uma governação que muda para a outra? Eu tenho um raporte aqui, estou referindo a isso aqui. Mas de como não tem um manejo integral de cultura, segundo eu? O que está faltando? 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 A primeira palavra é uma palavra mágica, uma forma integral. Não se esqueça de que a cultura está ligada com outro setor e ramo da nossa sociedade. A cultura não é somente uma forma de uma pessoa, uma forma de uma identidade. E, por isso, a gente tem três anos juntos. Por isso, o nosso ser humano, o nosso mestre de comunicação com o outro. E o que acontece é a perda e... A conexão e... Sim, e na casa também. Na casa, na casa. Então, o nosso trabalho tem um rol mais amplo, com a qual o nosso papo é a possibilidade de ajudar a desistir a ser a juventude, no caso de que o nosso papo está papando. e, por isso, o nosso pai já tem o piloto que tem no pipeline, o nosso quer implementar o piloto project ICI, mas, pelo nosso trabalho tem a ser, via o projeto, e, também, o nosso quer porque o seu trabalho, nos Unionos meses com o artista, não é oportunidade. para que tenha uma entrada. Então, isso é um problema para o trabalho. Mas eles são de nosso plano. Exatamente. Mas, por exemplo, não tem o que mais dizer, mas o ponto está aqui, nós usamos também para dar uma léssora. Correto. Então, também, é uma atividade extracurricular. Não está parada no programa do partido, mas é mais amplia que seja. Então, nós vamos falar, tem uma maneira diferente, de maneira como nós vamos fazer. Mas, não é assim, há quatro ou oito anos, nós vamos fazer o at once. Isso é um problema. Nós vamos fazer o nosso mestre. Nós vamos fazer o nosso ação, de vez em que nós vamos fazer, é short term, e depois nós vamos fazer o nosso tempo, e mais e longo termo. Ok. Então, é problema, é reto. O problema não tem que existir. O reto tem que existir. Se você for o seu trabalho, está criando um chão. Então, dependendo de como eu sou pai, eu vou criar obstáculos para eu me ensinar 5, eu vou me ensinar 6. Ou que eu tenho 51. Então, eu vou ficar mais consciente, de roupa e coisa. Roupa e anha, o Departamento de Cultura, que é um instrumento cardinal do governo, que é um assunto que eu tenho que implementar, fora do manejo cultural do governo, está um lugar de dump-rende, politicamente. Isso é para começar. Ok? O que eu sei danificar? Isso significa que a cultura não está ser mirada, como um área, como um especialista. só um especialista. A gente tem um estudo adequado ao nível de um ambiente que é um comédio e funcione. E o que acontece? A gente tem que ir em cada viajo, a gente tem que ir em casa, e 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 a gente tem que ir em casa. uma cultura te servirá, ok? Então, o que acontece, o que é plano como o Acá não, alguns de nós, é o último não, mas desde 89 anos, tem diferentes planos a trabalhar, cada passantão ano, um governo não vai estar bem, o que você quer reorganizar o Departamento de Cultura, então, reorganizar para que não esteja adequado, nós temos que buscar uma forma de compor e não poder aportar, então, não posso fazer, vou arranhar o nome politicamente como não esteja apto, você me quer sobre a financia, então, sempre, mas vou arranhar oportunidade, isso é muito importante, e o nosso partido está querendo roubar isso aí também, mas o que acontece, cada quatro anos vai ter um outro plano sobre um governo que implementa o plano anterior para reorganizar o Departamento aí, então, quando acabamos de 2006, então isso agora está trabalhando para terminar o Instituto de Cultura Aruba, esse é o direccio de cultura Aruba, e o cambio aí está, o que está, o que está, o que está, o que está a passar, então, a senhora que eu escrevi, está um museóloga, museóloga, e ela traz a base de um texto que eu escrevi tempo na área, pero é o dado que, com a minha percepção, é o ponto de vista, com o ponto de vista, não é a hora de ser realista, ok, 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 então, sobre a cultura, não é a zona, você pode mudar, eu posso mudar, eu posso mudar com se você não tiver alguém, se eu não tenha um processo, claro, isso vai tomar tempo, e vou pensar, eu quero pensar, se é pessoal, não há capacidade, você pode voltar, Como vai ser? É notarialístico. Eu tenho trabalho com o qual eu tenho, e eu tenho que ir com a área, isso é muito importante, no mercado e no setor cultural, o que é especialismo que nós temos, o nível de estúdio que nós temos, e na escola, nós temos que estimular para criar a área que está escorrendo para ir no ramo cultural. E o que acontece agora? Em 2014, o qual vai ser? Em 2014, o qual vai ser? E o qual vai ser? Com o seu mestre de AMI, com um colega temprano, nosso diretor, para vir com uma cumpra cultural de Aruba. Vão fazer uma cumpra cultural, por uma vez e por todas, vir com todos os stakeholders juntos, vir com um pouco específico de um formato de tarefas, chegam no setor, que tem esse plano, para, depois, para que vocês possam saber, o qual vai ser, o qual vai ser, o qual vai ser, etc. E o que passa? Em 2004, sim. Em 2004, sim. Não está nem consciente disso aqui. Sim, em 2004. Em 2004, o qual vai ser? Em 2004, o qual vai ser? Em 2004, o qual vai ser? O qual vai ser? Foi aойna que foi chamada, porque o ex-ministro de Aleixner, que tem cultura como sua carteira. E o que passa... Em porto aqui, em Porto Aque, tem um outro ramo, e no ministério, que, de novo, bom ter um governo está sentado. Se tem... Não tem uma campanha do ponto de vista, ou seja, mas... Não tem uma cumpra contra ele, ou tem um trabalho infantilizado. Agora, para que seja claro, esse é quatro anos passada, o que é um obstáculo que não tem continuidade de nosso manejo de governo, mas agora há outro gabinete que não está no gabinete anterior não, nós não vai implementar o que o gabinete anterior não está no meu plano, não está no meu partido de verdade é uma falta de madurez posso ver se um planto bom botar esse ícone e botar implementar um dia parte não menos de cultura é parte da nossa cultura uma experiência aqui com cada viaja a verdade, mas eu vou dizer cada quatro anos, se acaso a asignatura está cambiando cada oito anos não, é um nosso projeto não está no nosso ícone, a mim é um exemplo mais simples, que é uma plaza Padu e eu não tenho um problema publicamente, é um dia o lugar não é mais é uma grande ideia de uma plaza mas não está claro e eu viajo com falta de roupa e roupa mantém a minha vida eu não sei com isso mas duas semanas passadas eu estava em um ano ela dorme mais eu estava com uma plaza que não tinha nem cinco anos até existir mas eu tinha percepção que para sobrar não está é partido na mão a construir a plaza portanto não está take care de J não está fazendo nada que está significativo e riva então eu vou dizer que nós estamos em 2021 nós estamos madurando mais e considerando a importância de qualquer projeto que eu tenho feito e que eu posso segurar continuidade também eu estou influenciando a gente de uma boa maneira agora eu estou estando o tom de maneira madura que nós temos que sigam as coisas no país eu vou voltar para a pergunta eu posso contestar claro de manejo ah de o que eu acabei de dizer sim eu vou portar a pergunta está um tem que mais não 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 por nada a cultura está ligada com infraestrutura essa infraestrutura e algo importante é o nation building e nation branding ok nation building que eu também vou te reconhecer que eu tenho uma diversidade cultural no meu país mas com o alabez vou te combater que vou te conjuntamente vou te criar uma identidade de uma forma inclusiva de inclusão essa é que eu tenho que botar reconhecer e valorar toda a nacionalidade e não roubo nos temas de xin conjunto nossa vida é barranca chiquito que não de um mundo globalizar um nosso exemplo realmente com nós por conviver e criar um nosso 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 trabalho é aprendendo para a papia tranquila com a equipe e a pública hop internacionalmente e nós estamos com diferentes artigos onde nós estamos exatamente nos raios aqui e mas realizar entre a hierro e a que nós não definir nossa identidade realmente ainda a parte afro-caribense e a parte africana agora a parte de 1996 e também tem peixe e tem desruina para sempre me dar a gente mencionar na banda que eu quero explicar é parte de nation building e isso é que conjuntamente vai criar uma identidade nova e o que isso vai passar é sobrepassar problemas sociais que porém entre cultura presente mas como botar como botar a dona valor eu por exemplo estátua um monumento um plaza de diferentes grupos étnicos e de diferentes nacionalidades que significam algo da história no caso aqui se o Aruba roubou em faca de 1900 e nós no Aruba é 3.500 3.400 anos por menos e tem hope ser e de nosso plano de partido também nós temos esse onde nos valorar todo é grupo étnico que ajuda forma e a forma que nós temos e não é político só porque é político nós temos que tudo é diferente ser que a ajuda de branding se bot tem saque em place uma plaza em Padua e não tem mais plaz na Aruba se não mantém se não a compra usa saque para em nome de Aruba brilha internacionalmente como está não só para turismo como é importante para demonstrar que um turista cultural está gastando 63% mais de do seu budget agora está na Aruba agora é participar de qualquer evento cultural e também gasta mais placas com um turista se nós não procuramos se é planta ou me te dono um certo personal um valor o senhor Lamp que descanse e saia sua plaza mas depois outro gober me manda ela é parte financeira também está com o rol e o como cabe isso a parte tradicional de pensar que o homem que é clara de gobernar me tem que larga algo visível atrás para demonstrar que ame a raça se me tra um monumento se me tra um edifício e tu é amassi é pero pensa riba e nazor pensa riba equido te su dj e esta pressuprestá esta de um plan a largo tempo no então e outra banda que é nota a me a se sei lo que imácil no vota a nascinta po base botar bo e é claro que é escudo do pobo aunque no sistema eleitoral é um eleitorado parlamentario é nota quadra que é parlamentar é vir ministro só bianna não tem qualificação e capacidade etc e nós uma ordenação gubernamental nós temos quatro pontos importantes que uma gente mesmo por cumprir se quer vir um ministro imparcial e compreende que é um pobo e não tem vai visita que vai pagar e todo o meu dever para me fazer isso de minha maneira eu sei o que vamos apresentar durante a campanha e esse é um problema e outro problema está com a situação financeira dois atrover prioridade dois atrover press de cultura e tem um efeito que está seguindo aí sim agora tem um programa de partido a fichão de partido cultura e deporte são dois instrumentos cardinals que podem ser usados para o desenvolvimento de um ser humano desde infância até anciano a primeira frase é que é importante para acción 21 essa quita nenhum programa não é uma parte deportiva uma parte de formação de hende de ensinhança situação social etc mas deporte também é importante na sociedade para vários motivos e imagina que aqui tem um input grande também do programa para deporte também de formação de hende seguro que sim mas é parte cultural que quero conhecer o penário basa arqueólogo de manejo de nossa gerencia de patrimonio cultural arqueológico e patrimonio natural e está com 22 anos sendo sé cabo pero parte deportiva deportivo sempre me estou deportista pero me escolhi adolescente para me enfatizar para dois uno está saquen ajedrez que é um deporte mental e individual e béisbol que está um deporte em conjunto e etá físico e ambos me arrep internacionalmente mas vi mais de 48 países o o o o o Eu tenho dois Awards of Merits de Deportes na Aruba, mas ali dirigente deportivo de ANA 2004, Prima Excelência no Deporte, então eu tenho uma trajetória bastante larga, que é realmente uma parte que ajuda a gente. Posso aprender aceita a realidade, para que como eu faço, posso me ajudar, e me saco um conhecimento que eu não quero perder, então eu quero compartilhar. Mas, é um programa cultural, mas o que eu quero fazer é que eu vou fazer em outra forma, para eu formar outra forma. Essa é uma maneira de criar. Nós, bem-vindo o mundo aqui, nosso criador não está. Não está para ser uma indústria criativa, certo? Turquos, quando estamos assim, estão criando deporte, é um trabalho de arte, é a definição de arte. É só algo, só arte, se vai trazer objetos, se é abstracto, se é uma música, ou qualquer coisa, ou um poema, é deliberadamente, é uma obra de arte. E agora é arte. Então, não por isso, deporte é arte, mas, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso também. E tem que ver com a responsabilidade, para começar, a responsabilidade físico e mental, ok? 2. É demonstrar que na escola, eles vão formar, não é mais competitivo, não é mais formado de deporte, por exemplo, você usa o chac, você pode fazer uma roupa, mas também a música, é demonstrar que você vai ganhar um ponto mais alto, comparar com a gente que não está fazendo aqui, ok? 3. Isso vai criar uma estrutura de uma maneira de pensar diferente do que a gente que não está fazendo. 4. O frontal lobe do meu cérebro, onde o nosso sistema cognitivo funciona, isso vai estimular. Então, isso vai, 1, long-term memory, short-term memory, 5. A gente vai fazer uma maneira de socializar, 6. A gente vai fazer uma solução. 3. Estou e cornais que isso vai ajudar, 5. Não está útil para combater, por exemplo, malese não crônico, malese de demência, A.D. 4. Estou e cornais que isso ajuda, mas o que custa, não vai comprar? O que eu vejo hoje, nós temos que madurar, a porta, ok, mas eu me coloco como um processo, porque não tem culpa de nenhum mundo, não existe culpa tampouco. Nós crescemos todos os dias, nós desenvolvemos, e há um ponto que você sente. Você sente. Nós todos sente. Tem um mudança que está acontecendo. Você sente. É um hobby visto. É parte do link, cultura, inovação, expressão cultural, expressão artística, com economia. Eu já ouviu um papel de turista cultural, por exemplo, que isso custa mais, ou que isso é uma destinação, que isso tem uma experiência autêntica, pois aqui nós temos que ter uma possibilidade, ter uma oportunidade para se desenvolver nem em direcção. Mas para a indústria cultural e criativa, como você menciona, de maneira mais com a agricultura, a turistina, não pode diferenciar nossa economia, mas para ver um pilar econômico novo, está algo diferente. mas para todos, mas para a parte do CCI, bom com inovação, bom com inovação, bom com inovação turca, desde o Homecaba, e do turismo, fora do grupo tecnológico, botar turco em place, por exemplo, não podemos ir atrás de inovação. É a primeira coisa, sempre estar em place. E de dois costas, é a indústria de conhecimento. Nós estamos que não temos a indústria de conhecimento, é bom a desenvolver e nós, por exemplo, nós temos que diferenciar a parte econômica da Nação Glácea, entre outros, a universidade não está algo completamente diferente, que nós não somente cria oportunidade nova, mas também competir com outra parte social e ainda não é seguro muito pensar, eu tenho que pensar internacionais, aí tudo isso é de estudante, tipo de conta, é muito importante, e uma vez porto, 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 é terça aqui em place, por exemplo, em primeiro lugar, nós próprios, nós não temos a vantagem disso aqui, mas, o que vai internacional, o que há um inversionista internacional aqui em casa, então, eu tenho a parte fiscal, os turcos estão assim, de uma forma que está em place para... sim, em place para esta atrativa, é muito importante, outra parte é, se eu se acompanhar, se eu nasce o branding com o produto cultural, que está sobre isso, sobre nós, eu não sei, Aruba está o único no mundo aqui, que tem tanto nação, que é uma isla assim, de um chiquito, e nós está... se a minha obra é obra de arte, material e imaterial, nós temos um produto assim, valioso, mas, nós não se acompanha brand, e eu penso, por exemplo, em origem dos efeitos por exemplo, de maneira, eu digo, de um exemplo, de maneira de um cigarro cubano, é um malo exemplo, sim, mas um cigarro cubano, eu comprei na Suécia, ou na Rússia, é tem mesmo experiência, como, é que representa Cuba, ou se nós artes, por logra, de, se nós por logra, de brand, não, produto, não, ou artes, não, tem algum, que já está, bezig, pero de uma forma, que é também, ajuda a Aruba, de, dar um step, seguinte, é muito importante, pero, tem outro, outra coisa, que é importante, por exemplo, é sempre, são pequenas, stopem. Para o que eu menciono, cultura e criativa, indústria, do nosso programa, plus, knowledge economy, plus, e, me tomei, é, isso é o tema, de maneira, de criar cupos de trabalho, preservação sostenível, de nossa gerencia, e cojeção social, e, para promover a CCI, das Cultura e Indústrias Creativas, por criar cojeção, do desenvolvimento socioeconômico, de nossa isla, baseada em aceitação genuíno, de uma identidade cultural, inclusiva, e, inclusividade, é muito importante, pois eu vou mencionar, desde o início, do programa. Eu tenho que tomar um break comercial, mas eu tenho mais perguntas para o mundo, um dia, não está bem, por certo, eu quero recordar, que eu estou aqui, para o Stemweiser, com a By Life, Awe, da Fundação, de Stemweiser, na Holanda, algum estudante, na Holanda, e um profissional, na Holanda, de Aruba, com a Biba Inan, para o Stemweiser, para o Stemweiser, participando nisso aqui, é todo um indicação, na qual ideologia, qual pensamento, qual visão de partido, bom pensamento, está link masculino. Mas, eu tenho que dar, e o resultado, para mim, notado surpreendente, até, então, eu me aconsejo, visitar votaruba.org, e, eu tenho Stemweiser, e, na final, de Stemweiser, aqui, é todo um indicação, praticamente, está quem, de não merecer o voto. Um Jesus, te beck. E aí, aqui, Go Cultura Foundation, está buscando talento, de novo, como presentador, para nosso Stem digital. Se pode encantar cultura, criatividade e inovação, e qualquer compartilho, com o mundo inteiro, há o Wordable Chance. Do que pode encorrar assim, tá? Grabo um vídeo, de 60 segundos de bom mês, apresentando um tópico de interesse, com o tema, de cultura e criatividade. E não me acertar necessariamente, um vídeo, com o equipo, de um profissional de televisão, e portar também, com o mesmo telefone. E entrevista, portar seja bom, ou portar apresentando um outra pessoa também. Se você quiser usar gráfico, dá o bai. Nós estamos buscando parte inovativa, criativa e carismática de um vídeo, das expressamos, sem limitação. Agora, agora, Upload o vídeo e manda nosso link na info.gocultura.org O vídeo está assistindo nos membros da diretiva e na final nós escolhemos dois pessoas, seja masculino ou feminino, para trás com ele. Imaginamos como parte de nosso grupo entrevistando e informando a gente sobre a possibilidade de cultura, criatividade e inovação da 13 com ele. Crear conteúdo na riba isla na região, experienciar cultura na diferente, plato na baile, costumbre na aventura e hopi más através de medio na cofundación Go Cultura por abrir pavo e para agentear o mundo. Vou por aplicar desde awe mes e aplicación da abrirte cu 30 de junio 2021. Esta aqui está boa oportunidade, que botão guarda? Aplicar ao e-mails. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. A Fundación Go Cultura te invitaba a un foro cultural con tu lugar desde 6 de junio del Casa de Cultura. Comenzando 6 horas de tarde, dos partidos políticos participando en la elección 2021 lo compartieron visión para la cultura y nuestra industria cultural y creativa. Para vernos en el valor de 35 flores, enviamos un e-mail en info.gocultura.org. Banco de Cultura y Creatividad en el corazón de desarrollo sostenible de Aruba. Banco de Cultura 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 uma fundação que não tem uma maioria de representantes do governo, então é um obstáculo para nós acabarmos de acordo, mas, em todo caso, é todo um processo que nós não estarmos de acordo, para nós tratarmos tanto aí dentro do ramo do museu e nossos especialistas. Então, o que eu faço é o plano de um museu, um monstro museu, não está malo na Holanda, mas eu não sei, mas o que acontece na Holanda, mas eu tenho realmente especialistas, que eu tenho diferentes posições. Mas então, aqui, eu tenho um dado meio de uma hierarquia, com outra quadra, com a capacidade de estúdio, como eu tenho. Adequado para... Sim, para mim, isso é net. E o outro plano está... Kiko, realmente, quer para o museu está. Para o museu está. O que a gente, na percepção do museu está, tem uma raridade no gabinete. E agora, há uns 300 anos, 200 anos atrás, do mundo, onde, principalmente, os europeus, que estão conquistando parte do mundo, estão em guerra, etc., o imperio, que estão em outra cultura, que estão em artefatos, e que estão coletando escenas, e que estão demonstrando no país, que estão em um edifício, um lugar, e que estão mostrando. Isso é uma raridade no gabinete. não se chama. Mas, um museu não está raridade no gabinete. Ele não está simplesmente em um lugar, então, para colocar quem, objeto, então, oh, oh. Não. É um ramo acadêmico, de um museu, seu story line para começar, como tem que ser de outro? Que tipo de idioma vai usar? Que grandeza é o latino-mecetim? Que objeto não vai usar? Quem está no target groups? Todos os grupos não. Então, a política, sempre que é resultado de viaja. Então, o que acontece com a FMA, é tudo puxa, 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 para demonstrar que a cria quatro museus novos, ou três museus novos, pois o museu histórico não existia. Então, diga-se, nisso que nós, que não existia desde o ano de 1981, onde realmente, segundo os planos, nós temos sete funções. E desde sete funções, há o que, quando nós temos sete, oito, para sobre, não somente, para não ganhar uma placa, para ganhar outra pessoa do serviço, para sobre, com o gabinete, na nossa dona, por verdade, não sei, senão, que também o mestre não se especializa. E não está só uma boa boa, não é, então. Então, isso é tudo, que faz isso, mas é muito difícil, para a entrada. Como também pagar o salário? Nós, o museu, é um departamento de governo, então, nós temos, nós temos, mas, não é caso, está contratando. então, vamos fazer de, at least, para cinco anos, um salário subsidiário, para o governo, já? Mas, mas, o que, depois? Então, segundo a APA, três anos, para colocar a placa, então, segundo a APA, não pode alargar, ainda, com um ou dois anos. E assim, não vai passar? Segundo a APA, não vai passar, 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 não vai passar. Mas, pelo menos, a APA, a APA, o museu, nunca, vai estar, uma entidade, que vai estar independente, por parte do Sul, nenhum museu do mundo, não está, três placas. E, com a UOL? Correto. Ni louvre, na França, não está, bem strevênt, pois por 업, não está, para colocar uma companhia, pagar na placa, por 업, para colocar um centro de educação, para o país. E a UOL, não está mirando, a situação aqui não? Que solução a UOL, para a situação aqui? Ok, uma pergunta, tenho surpreendido, mas tenho a mesma maneira, eu penso que a construção, é uma nota boa, é uma nota correta, mas não tem cava e a hora de invertir. Então, eu tenho que dar um ponto de pensar, que, pelo menos, para abrir o museu, eu mesmo tenho um fundo P. E se é uma fundação, essa não é uma responsabilidade do governo, mas se eu estiver seguro com uma prioridade da propriedade da cultura e, em caso de que o paquete que nós temos que implementar, eu não estou acolando de maneira como um parter indicar para a nota verdade. Justo não, a gente vai sentir que não, para nos chegar a uma solução, eu tenho outra ideia, para cobrar um dólar de taxa de entrada de cruz. Mas eu sei que era um problema, talvez... Eu não vou criar... Eu tenho que fazer uma cifra de 800 mil florinhos, certo? Outra ideia, tal, é um percentual de... Casino drop-tax. Isso é uma ideia. Eu tenho que pensar que eu sou um economista, e eu tenho que pensar para me refletir sobre a visão do nosso partido. Para o nosso partido, também seria uma oportunidade para toda a gente, e seguramente não vai desperdiciar, o que é uma parte importante do nosso patrimônio cultural. Então, eu tenho que pensar em um material e imateriais. Ou tangível e intangível. Tangível é exatamente o que é tangível. É o Instituto da Cultura, com o tangível, com a parte da nossa infraestrutura, com o tempo, com a infraestrutura e com a infraestrutura. E com o PAMI, eu tenho uma expressão em inglês, Out of the question, com o nosso bílago de escenação atrás. Eu tenho que pensar, eu tenho que pensar em um desenvolvimento na Santa Nicolás, com a cultura, e não me servir a capital da cultura, não me servir, mas sim por aportar o desenvolvimento de Santa Nicolás. Eu tenho que pensar, tem um Fondo Europeu, tem um Fondo Europeu, mas, eu tenho que pensar em paz, e eu tenho que pensar em paz. Eu tenho que construir um Fondo Europeu, mas não a cumprir o largo plazo, com o qual eu não vou cumprir com ele. Então, isso é um passo com o nosso possível também. Então, o que eu passo agora, eu vou bater na porta da União Europeia para ganhar placas, mas não me dizer, ei, mas se não há uma barra de placas, então, eu não vou cumprir com ele. o que eu vou cumprir com ele. Agora, no mundo, eu vou perguntar mais, e, mirando o tempo, muito bem, se eu vou duas perguntas mais. Bob mencionou, agora, oportunidade para a gente, o programa, aqui, está enfocado, na verdade, o valor da cultura, etc., e nossa papia, obviamente, dentro do programa, de valor da indústria cultural e criativa. Um sonho, um fichão, um caminho para nós, como país, e como organização, que a cultura está para atrás disso aqui. Não é jovem, que está mirando, que está sonhando, para seguir a desenvolver sua habilidade, um criativo. Até para o futuro, virar um empreendedor criativo, exitoso. O que é que você viu o bom mensagem, e o mensagem de Acción 21 para os jovens aqui? 20 anos passados, eu vi essa jovem, vou pôr ganhar um futuro de cultura, mas, para mim, como eu tomo uma decisão, eu tenho que fazer um estúdio do mercado. o que realmente Arroba tem de oferecer. O que está, é, 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 forma mais rapidez de internet com fiber optics, com voltar a participar, mas dentro do mundo não como esse chiquito que é insignificante, mas eu vou portar um pódio onde eu abo como um entrepeneur por luz internacionalmente, lá que nos diz se você comprar brand, se você comprar, usar o produto, e se você ganhar o sustento na Aruba, que é o importante, você ganhar o sustento e o backup, e nós pensamos que é o sector privado, mas envolvendo o desenvolvimento aqui, por exemplo, nós temos um cci pilot project que nós temos para o programa de partido, onde nós temos o pressuposto, o lobby, uma vez que nós temos o governo, onde há mais ou menos um 465 mil, o valor alocar, para mais ou menos, um, para começar com um grupo de 40 artistas, com, lá que nos dizia, de seis, não portar mais ou menos com o time, e com dificuldades, portar para, por, e recém, não trabalho sobre o Kerem, e não está fácil, para a gente, porque nós estamos em Aruba nas artístas, com, não tenha conhecimento, porque nós temos aqui, nós estamos em Aruba, e não estamos em Aruba, porque nós estamos em Aruba, e não estamos em Aruba, e não estamos em Aruba. Ok, desta vez, nós temos essas graças para a Luna, para crer uma obra de arte, seja essa é uma obra de arte verdadeira, em aruba, para her ser verdadeira, é um material, então assim nós temos mensualmente um suma. Então, eu sei também, nós estávamos ouvir a obra na sector privado e na edificação com muita atenção e atenção da sociedade, da cidade, de um âmbito, seja da nossa própria sociedade e da parte turística. Mas, em primeiro lugar, isso é para Aruba. E, para mencionar agora, algo importante, nós temos que compreender que Aruba o mestre vai na edificação para ter experiência cultural. Quando cinco sentinam, aceita a inovação onde nós temos o bairro. Quando cinco sentinam, ganha experiência cultural. Quando tem uma inovação, ela vai vir. Ela vai vir. E tem que ser a cona. Nós do museu mestran um projeto interessante aqui, mas nós aceitamos a diferença que Aruba não está compreendendo como a cultura está funcionando, não está ao tanto de destruir um novo mundo, mas, em todo caso, o sector privado acerca também. É algo importante para sobre... Não lhe vi da roupa, que o empreendedor está ligado diretamente com o sector privado. Então, eu vou mostrar assim, uma situação de win-win, que não é simplesmente para pagar ou algo, para uma boa performance. Não. É outra banda, também, ganha um produto, que ganha mais entradas, ganha... Então, o nome vai crescer, mas, para sobre o empreendedor, o Cubo, que tem turistas, mas eu tenho visto que o turismo de uma maneira é muito destrutivo, mas, se focar no turismo cultural, isso é algo muito diferente. E, 30 anos passados, minha tese de turismo na MWBO, agora, acaba adicionando, mas, o turismo, e, depois, acaba, mas, indica que o turismo de zona, de zona e de zona, é feito. Nós temos que ir para a parte cultural, e isso é o único motivo de como vai estudar Arqueologia também. O outro é o Sanko Tamirando, de como é que você confia em Graimundo, e volta para o dia 25 de junho. Eu sou uma pessoa, eu sou honesta, eu não posso ganhar, eu estou realmente experienciado, eu estou de um partido, eu estou pensando, eu tenho turismo de segurança, eu tenho visão com a gente, eu tenho capacidade com a gente, e o meu próprio background, minha experiência, e também minha convivência com os cidadãos, e compreender que cultura está, como é que funciona realmente, me posso assegurar, quando se eu arranha um renda, seja em parlamento, seja em comunista, com outra maneira, anteriormente, eu vou arranhar representante de cultura, para não estar especializada em cultura, não estar estudando em cultura, para poder compreender realmente como cultura está funcionando, e a minha pessoa está estudando, e a minha pessoa está trabalhando, em um terreno aqui, e quatro eleições, mas não vou dar, eu vou fazer, eu tenho que preparar, meu próprio hobby bom, eu vou fazer com essa matéria, o hobby bom, e o que eu faço é fácil, porque eu tenho um próprio experiência, também, para o programa de partido de cultura, então, eu vou fazer com a turco está funcionando, e a minha pessoa está trabalhando para a transparência, integridade, para um open, para a turco está open, e para estar junto, para sobre, nós temos que compreender, que é uma responsabilidade compartilhada, ok? é uma pessoa que vai fazer, é uma pessoa que vai fazer, junto a nós, e para mim, e a nossa visão, com o outro partido, junto, Alvas. Alright. Bom, eu quero agradecer para o mundo, para o rato, aqui, que nós conseguimos conversar horas, e eu quero desejar, eu espero, e éxito, para bem, já vou acabar, por favor, aunque está faltando, quando 16 dias, para o Bocaná, para mim, o acordo, dia 23, seguro, para o dia 25, eu espero, e eu espero, com o Abo, e ação 21, por lograr, é a visão, é a meta, que eu vou proponer, para o nosso mês, e, seguro, nós conseguimos conversar com o outro, e dia 16, nós estamos a outro, dentro do foro, do foro cultural, que o Go Cultura Foundation, está organizando, na Abo, que está mirando, eu quero agradecer, para o rato aqui, eu espero, e damos, para estar pendente, de todos os programas, aqui, eu te invito, cordialmente, para outro simão, já luna, um outro guest, aqui na minha casa, de setor, para oito, e não vou dar, para o nosso foro cultural, que é o nosso lugar, dia 16, de junho, dentro do Casa de Cultura, contá-nos, para bocarte, off, para desfrutar, dia 16, para a comunidade, de camina, que eu vou portar, dia 16, e, visitar na nossa página, Go Cultura Foundation, para o oportuno, boi em questão, me amas, hop e danke, passa um feliz anoche, e turco es bom. que eu vou portar, Obrigado.